Em qualquer negócio, você não está sozinho. E quando você tem uma estratégia para onde você quer ir, você sempre vai ter gente com você. E tem uma coisa que é fundamental. Se você quer ter resultados, você tem que ter um alinhamento estratégico. E às vezes você não vai ter as respostas, você vai ter dúvidas. Mas quando você tem aquele elo de confiança com as pessoas que estão do teu lado, qualquer estratégia vai estar junto. Porque tem esse elo maior que vai além do racional. E é super importante. Às vezes, ou na maioria das vezes, sempre vai dar errado. Mas se você se comprometeu com essa pessoa, você vai gerar um outro grau, um outro nível de confiança. Porque a confiança tem vários níveis, várias conexões de maior e menor confiança. Porque é um gradiente.